Hoje vamos ver o apê novo do doidorila E aí, Renatão? Vem cá, deixa eu te dar um cheiro Não tomei banho Vou indo, você vem por trás, tá? Que isso, Renatão? Como você é gozado Você tem quantos gatos? Eu tenho quatro gatos E mais esse gatão aí, escorado na porta do seu lado Doido pra sentar Que gracinha, e eu nem gosto de Xana Esse daqui, Renatão, é o Supino E ele só gosta de héteros, pega aí Que coisa fofa, vem cá, Supino Que foi? Nossa, ele não gostou, será por quê? E esse aqui, Renatão? Ele só gosta de quem dá o rabo Que lindinho, gostou de mim Como ele chama? Bola Gato Nome chique, por isso ele gostou de mim Ô, Bola Gato Fica quietinho agora que eu vou fazer teu nome Como assim, Renatão? Nós vamos fazer uma homenagem pra ele Você vai deitar nesse colchão alto de lado Aí eu vou deitar no outro e colocar minha cabeça no colchão alto Essa posição chama Sugada do infinito Eu vou babar dormindo Só que de outro jeito E aí E aí Obrigado.